E aí seus otakus e otakas, sejam bem-vindos e mano para My Hero Ultra Rumble Um jogo aí mano que foi inspirado no anime de My Hero Academia, certo mano? É um jogo aí bem novo mano, é um jogo desse ano mesmo, 2023, foi lançado no dia 28 de setembro, certo mano? É um jogo que aparenta mano ser muito top, tá ligado? Você consegue formar times, você consegue jogar com seus amigos, você consegue o modo multiplayer Mano, é um jogo muito top, é um jogo Battle Royale e todo mundo sabe que eu gosto muito de jogos Battle Royale, certo? Então vamos dar uma analisada aqui como que funciona, tá ligado? Eu tô jogando no PC mano, eu não sei se tem pra outras plataformas, pra consoles ou mais Mas com certeza deve ter porque esses jogos é muito melhor jogar no console do que no PC Rapaziada, pulei o tutorial aí mano, certo? Estamos na nossa primeira batalha aí mano, começando agora E rapaziada, vou falar pra vocês, demorou muito pra começar aí mano E o tutorial ainda eu nem fiz, todo ele, porque tinha uma parte lá que eu não sabia o que tinha que fazer E aí eu não consegui passar e eu pulei ele, tá ligado? Então tipo, eu não sei todos os ataques, na verdade eu nem conheço ninguém aqui desse jogo Porque eu nunca assisti esse anime, tá ligado rapaziada? Então mano, realmente tá bem, é bem novo pra mim esse jogo, bem novo todos esses personagens Até porque eu não sei nada mano, tipo, não sei nem o nome deles nada, tá ligado? Só sei que, eu só sei que esse cabelinho que eu tô, esse camaradinho aqui que eu tô Esse cabelo, cabelo verde aqui é o personagem principal do Aranha de Varinha Mas é bem, rapaziada, é bem difícil você achar a partida mano Se você não tiver tipo, seu squad formado, tá ligado? Pessoal não, eu já caí, já fui mesmo Não sei o que eu tenho que fazer mano, acho que eu tenho que pegar essas paradinhas aqui Que todo mundo pegando né Eita, def Ah que o caso seguinte no ele é do... Tenho cuidado Tenho cuidado se você quer ficar vivo O que é isso? Tenho cuidado Tenho cuidado Tenho cuidado Eu não sei como que funciona na nada Tenho cuidado Vamos entrar Eu vou para cá Você está terminando Você está terminando, hein? Você está toda fora do time, não é? O que você está aqui? Oh! Level up! Ok, todos podem ir para a mesma área. Pode todo mundo se juntar aqui? Caralho! Não quero o Royale mesmo. Caralho! Eu salvarei o Evacuador! Sério? Agora? Estou saindo agora. Acabou, acabou mesmo. Que porra que é essa aqui? Você está terminado! Olhe! Não ainda! Não agora! Olhe agora! Perna para quem tem, perna para quem tem! A área segura! A área segura! A ataca dos inimigos! Olhe! Sério? Agora? Estou saindo agora. Não agora! Não ainda! Caralho! Caralho! Me mataram, mano! Estilo da puta! Vai tomar no cu, mano! Caralho, velho! Até que tá a hora, mano! Caralho, velho! É, eu gostei, mano! Mas eu achei... Eu gostei, mano! Eu gostei, mano! Tá ligado? Que eu joguei só essa partida, mano! Vou fazer uma análise pra essa partida! Não posso estar falando merda, entendeu? Mas tipo, pelo que eu... Como eu morri ali, mano! Tipo, se alguém... Derrubar você no chão, velho! Você tá nojo, entendeu? Que o cara vai ficar batendo no seto! E você não vai conseguir levantar mais, né? Você não vai conseguir mais revisar, mano! Entendeu? Você não vai... Se o cara derrubar o seu ali no chão, tchau, mano! Se você morre! Se você morrer... Se você morrer... Se você morrer... Se você morrer... Ou talvez seja por conta do meu personagem, né? Porque ainda é muito fraco, não sei, mano! Posso estar falando merda, como eu falei, entendeu? Mas se for assim, mano... O jogo... A graça... O... 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 Tipo, a nota do jogo cai lá embaixo, mano! Entendeu? Bem, bem... O que? Tá ligado, mano? Agora analisar, rapaziada! Agora que eu... Eu tô vivo aqui de novo, tá ligado? Vamos buscar... A safe... Buscar a safe... A safe... Porque... Se é um caso que nem de tirar mesmo pra caralho, até o final, né, mano? Bora fazer uma analisação aqui, mano... Do que eu falei, mano? Se realmente é isso... Se algum cara que nem acertar, mano... Que que... Eu vou conseguir levantar ou não, entendeu? Porque se for isso, esse jogo perde muita graça, mano... 30 segundos até que a área segura! Você vai ficar pegando, mas você não está cuidadosos! Agora! Você está terminando! Agora! Põe... 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 Isso parece perigoso, vamos ter cuidado! Não se preocupe, todos estão na mesma área, cara! Parece Dragon Ball, né, mano? Eita, caralho! O inimigo ataca! Por favor, se preocupe! Aí! Olha aí, ó... Demora muito pra levantar, tá ligado? Não, 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 não... 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 Eu quero isso! Mas... Você tem que matar alguém, mano... Tem que matar alguém... Não, não, não... Não, não, não... Levanta, 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 levanta... Levanta, caralho! Olha isso, mano! Tá vendo o que eu falei? Tá vendo o que eu falei? Tá vendo o que eu falei? O personagem não levanta, pô... O cara... Ficou me batendo... Não, 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 não... Não, não... Não, não... Não. É isso, mano... O que você tá ligado? Tá ligado? Assistindo aí a nossas companheiras aí... O bairro voa. É... Teu e-me! Não, não... Essa área última lesta! O que eu tenho que fazer? Esse aporte a você que a representação em casa... Eu vei por você! Ah, mas tem um cara que é ninja pra jogar pra mim, né? Olha aí! Não, 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 não! Atenção de inimigos! Por favor, cuidado! Eu estou no fundo! Desculpa! Cadê ele? Cadê ele? Apenas contra ele! Apenas contra ele! Apenas contra ele! Apenas contra ele! Eu amo! Isso é isso! Apenas contra ele! A área de segurança muda em 30 segundos! Eu vou em 30 segundos! Tem uma merda! Apenas contra ele! Oh, boa! Ah, tá vizinho, velho! Ah, tá vizinho, velho! Eu posso usar isso! Obrigado. Boa, aí é foda, velho. O meu ataque tem em chão, velho. Pô, mas que desgasta, velho. Eu não consigo jogar, mano. Eu tomei um golpe burro, velho. Que caralho, velho. O cara me dá um tapa de mata, velho. Mas que caralho, mano. Será que é por causa do meu level, velho? Deve ser por causa do meu level, né? Porque eu não tenho condição. O show está cancelado. Agora, esse moleque é rato, hein, mano. Esse moleque é rato, velho. Ele não morre em nada, mano. Isso, ele morre. Olha aí, mano. Esse lance daí é... Perfeito. Que mentira. Tô pra dentro do gás. Vai salvar nós de novo, mano. Mentira. Mentira. Esse moleque aí é um ninja, velho. Caralho, mané. Esse moleque é ninja, mano. Vai levantar nós de novo, mano. Agora eu vou fazer uma kill, hein. Agora eu vou fazer uma kill. Agora eu vou fazer uma kill, né. Eu vou fazer uma kill. Dale, 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 dale. Ué, cadê eu, mano? Agora eu vou fazer uma kill. Agora eu vou fazer uma kill. Vou fazer uma kill. Agora eu vou fazer uma kill. Olha, os inimigos atingiram, é impressionante. Olha, essa é a história. Não, meu amigo. Ah, vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Mas vai se fuder mesmo, mano. Desgrama, velho. Olha o tamanho desse cara amarelo aí, mano. O cara me dá um golpe e me mata, mano. Desgramado, velho. Bravo! Bravo! Oh, meu Deus! Olha os caras me zoando, mano. Filho da puta, mano. Filho da puta. Pau no cu do caralho. Mas, galera, esse foi o vídeo certo, mano. Deixa o likezão, se inscreve ali pra fortalecer. E é isso, mano. O jogo... Sei lá, mano. Sei lá, mano. Gostei e não gostei, tá ligado, mano? Tipo, a dinâmica do jogo é da hora, mano. Você jogar e pá. Porém, mano, quando você cai, tipo, se o cara dá um golpe pro C ali, mano, você não consegue mais envidar, tá ligado, mano? Talvez seja porque o meu personagem esteja muito fraco também, né? Pode ser, mano. Mas... Bom, não sei, rapaziada. Deixa aí nos comentários, mano, se vocês souberem mais sobre esse jogo, certo? E... Deixa aí também nos comentários, mano, o que vocês acham outros jogos aí, mano, pra gente jogar, certo, mano? E... Deixa a opinião de vocês também sobre esse jogo, mano aí, certo? É nozes, valeu, falou e fui!